Música Música Sempre adorou um pancador Te trouxe na base certa Que não entra vacilou Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca Que se a sua mão vazou Música Sempre adorou um pancador A balança Você não consegue mais parar A balança Você não consegue mais parar Música 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 Música